Depois do carnaval Dizer que não trabalho e vivo de favores Há tanto exagero, não é bem assim A vizinhança já está falando horrores Você não me defende, ainda vem contra mim Dizer que não trabalho e vivo de favores Há tanto exagero, não é bem assim Mas parte tem você Depois do carnaval Você vai compreender Que é muito natural Mas parte tem você Depois do carnaval Você vai compreender Que é muito natural Depois do carnaval eu vou tomar juízo Há muito que eu preciso me regenerar Larga a mão da viola, procura a batente Preciso urgentemente me estabilizar A vizinhança já está falando horrores Você não me defende, ainda vem contra mim Dizer que não trabalho e vivo de favores Há tanto exagero, não é bem assim A vizinhança já está falando horrores Você não me defende, ainda vem contra mim Dizer que não trabalho e vivo de favores Há tanto exagero, não é bem assim Mas parte tem você Depois do carnaval Você vai compreender Que é muito natural Mas parte tem você Depois do carnaval Você vai compreender Você vai compreender Você vai compreender Que é muito natural E o carnaval Você vai compreender Você vai compreender Você vai compreender Você vai compreender Legenda Adriana Zanotto